Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando para trazer mais um vídeo de Free Fire Servidor avançado, galera, já estamos entrando aqui E nesse vídeo, galera, eu vou estar mostrando para vocês aí Uma coisa que eu achei muito interessante que está chegando Talvez você já tenha visto ou não Mas já vai deixando o like aí de início, né, mano? Já deixa aquele likezão nervoso aí para estar ajudando a gente aqui Se não for inscrito, já se inscreve Se você curte vídeos de Free Fire, já se inscreve aí, né, galera? Eu fico um tempo sem postar vídeo, mano E estou de volta aí trazendo E nada mais justo do que voltar com as novidades do servidor avançado Servidor avançado é um servidor É um Free Fire Feito num servidor Onde ele vai trazendo as novidades Que vão ser implementadas aí no decorrer Dos próximos dois a três meses Do jogo do Free Fire, né, mano? Então, eu já comprei aqui os novos personagens Deixa eu só abrir aqui Deixa eu colocar aqui o personagem novo Ó, já estou com o Seaver Tá? Que é esse aqui Eu tenho até que comprar depois o pacote Vou até comprar agora com o pacote dele Só para eu mostrar para vocês uma coisa Mas o vídeo, cara, ainda não é sobre os personagens, tá? Eu já apresentei ele Já mostrei como é que eles estão e tal Mas não é do personagem Só entrar aqui na loja Vou comprar aqui o personagem E eu também notei, galera Que no vídeo passado Muita gente estava falando sobre Ah, eu vou comprar O personagem e tal Porque está barato Mano, esses preços que tem aqui Não são os preços Que vão chegar no servidor normal, tá? Esses preços dessas coisas que tem aqui É só do servidor avançado Tá, beleza? Às vezes a pessoa está achando assim Ah, eu estou vendo ali o preço do novo personagem Está barato e tal Mas não é, mano, tá? Esse preço aqui, ele é É tipo Sugestivo, digamos assim, entendeu? Não é bem um preço final não, tá? Ah, deixa eu ver se tem o pacote desse cara aqui Não tem o pacote dele aqui É, não tem não Só tem da nova personagem Beleza Então, não pode pegar por base Esse preço dessas coisas que aparecem aqui Fechou? É, o vídeo, cara Que eu vou estar falando Deixa eu pegar aqui a Diana Que é a nova A habilidade dela é bem da hora Ela reduz o recuo em movimento O que é o recuo em movimento, cara? O recuo em movimento, cara É quando você está atirando E a arma começa a balançar Aquilo é o recuo Então ele reduz aquilo ali Fazendo com que a mira fique mais estável Essa é uma habilidade bem bacana Que eu achei dela Outra coisa é reduzir o dano por quedas Às vezes você pula de um prédio E leva dano Então isso aqui reduziu, tá? Ela faz isso Mas o vídeo de hoje Como você viu na turma aí É a respeito das armas As novas armas que vão chegar Uma coisa legal que está aqui Que vai mudar com certeza No próximo servidor Na próxima atualização É essa tela aqui das armas Quando a gente clica aqui nas armas O que acontece? Ela mostra duas telinhas aqui, ó Tá vendo? Opa, deixa eu voltar aqui, ó Essa aqui Coletes e capacetes E tem essa outra aqui Que ainda não abriu Pode ser que no decorrer aí Do servidor avançado aí Da próxima semana Nos próximos dias Depois abra aqui essa função Aqui em coletes e capacetes Eu achei interessante Que agora dá pra você ver A skin original da arma Tá? Antes não dava Quando você entrava nos armas Não aparecia Agora já aparece aqui A skin normal Pra você ver, ó Muitos jogos são assim, né? Onde você consegue ver Você clica aqui E você consegue ver nos detalhes Aí das armas Que você tem Fechou? E também consegue ver Com as skins E aqui você clica aqui Você vê ela principal Aqui você vê ela no personagem Ficou maior Agora o boneco Pra você ver Tá vendo? Tá bem legal A arma perfeita Para colocar seus inimigos No obituário Você pode compartilhar Agora também A arma Olha que legal Né? Aqui, ó Você vem aqui Quando é A arma Com skin Se não tiver skin Não tem opção de compartilhar Nem de você visualizar Legal isso aqui Eu gostei Mas O que eu quero falar pra vocês É da nova arma São três novas armas Que eu já achei aqui no jogo Que eu achei interessante É a carapina Que é essa aqui Tá? A M21 Carapina A gente já tinha A M21 Não, não tinha a M21 Ainda aqui no jogo não Eu tô confundindo ela Com outra arma É a M14 Tá vendo? A M14 é bem parecida com ela E aqui a M21 Tá? Que é a nova A carapina Ou carabina Né? Não sei Mas é carapina Usa munição de AR Tem um forte poder De penetração de armadura E é conhecida por sua Precisão Essa é a carapina aqui Bonita, né mano? Vamos ver se eu acho ela no jogo Pra mostrar pra vocês Depois, aí no decorrer Do vídeo Ok? Outra coisa Outra arma também Que chegou Deixa eu ver se ela tá aqui Não tá aqui Deixa eu ver se a espingarda Não tá Deixa eu ver se ela tá aqui No modo Snipe Também não tá Por enquanto Só a WM A K98 E a M82B Consegue ver aqui Eu vou movimentar Quando tem skin Como eu falei Você consegue visualizar Grandona Você consegue visualizar No personagem Aí como fica legal No personagem grande Show E também você pode compartilhar A imagem aí Via WhatsApp Facebook Os caralho a 4 Que tiver ali Punho Provavelmente vai ter Alguma outra coisa Que vai aparecer aqui Porque senão Não apareceria isso aqui Pode ser que vai ter Alguma skin pro punho Não sei Granadas Parei de gel Aqui Você consegue visualizar Da hora Show E outros Que são as outras armas Secundárias Crossbow M79 Que é o lança Granada Olha o lança E o AGL 140 Que é daquele modo Soto explosivo Que tem ela E a metralhadora Também do soto explosivo Mas a arma Que eu quero mostrar Pra vocês Não tá mostrando aqui Mas sim aqui No modo Treinamento Vamos entrar aqui Modo treinamento Que também mudou O lobby de treinamento Eu vou estar entrando aqui Pra mostrar pra vocês A arma que eu quero mostrar aqui Que são três novas armas Nós já mostramos A carapina Né Aí tem A nova Que é A É um rifle Né Que eu esqueci agora o nome Mas já vou estar Mostrando aqui pra vocês O rifle E a novidade Que é A arma de fogo Cara Tá A arma de fogo Muito bem Aqui mudou A ideia de treinamento Agora ó Tá vendo Tá diferente Um pouquinho Algumas coisas Deixa eu ver aqui Minha acessibilidade Agora nós temos isso aqui Que é Começar a prática De tiro Você clica aqui Ele vai fazer uma contagem Todos os alvos Vão desaparecer Tá E você vai começar a atirar Ó 106 E vai contando ali em cima A pontuação Tá bom Ó Nossa Eu sou muito ruim Cara Faz muito tempo que eu não jogo Ó Tem a pontuação Marcando aqui em cima A pontuação Tá vendo E você vai 106 117 117 115 Eita Nossa A sensibilidade Tá muito 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 Forte Cara Meu filho tava jogando aqui Deixou tudo bugado Tá Pra você encerrar Só vir aqui Sair da praca de tiro E pronto Beleza Legal né Vamos ver aqui Mais aqui O que eu quero mostrar pra vocês Agora vamos ver A nova arma que eu tô falando Aqui nas pistolas Agora vocês notaram Que aqui ó Tem Colete Mano Não tinha colete No modo treinamento A gente falava assim Ah mas pra que tem um reparador de colete Se não tem mais colete Né Tá vendo Agora tem aqui ó Opção aqui ó Nós temos aqui ó É De Digamos coisas Pra reparar né Pra te dar saúde e tal Que te repara Inalador Cocomelo Arbusto E tal E temos agora A abazinha aqui de colete Onde você pode escolher aqui o colete Vou comprar aqui ó Colete Não deu 3 não Vou colocar o 4 mesmo Você pode escolher mochila Também Agora você tem mochila Tem capacete Tá Isso aqui tudo mano É pra você poder testar A skin E ver se a skin tá bonita Se ficou legal ou não Cheio da hora E aqui as armas Então vamos entrar aqui nas armas Aqui ela tá dividida As armas novas estão aqui Aqui nós temos os rifles de assalto As Ops Deixa eu entrar aqui As armas de precisão Pistola SMG Espingarda Panelas E pistola de tratamento Temos aqui então O lança chama Que é a nova arma Vamos aqui no novo logo pra ver De novo a gente tem AM14 P90 Plasma Parafal Cara Essa aqui é a nova arma E também Eu achei que seria a mesma carapina Mas não Parafal é outra Então vou entrar de parafal E vou tirar essa daqui E vou trocar ela pela carapina Então vamos testar Então vamos testar essas duas novas armas E também o lança chamas Vamos fechar aqui Vamos ver aqui o que que pega Essa nova arma A carapina Que é a M21 Ela usa a AR Ela pega Ela pega boca Ela pega aqui ó Coronhas Coronha Ela pega empunhadura E pente Já a parafal Que é um rifle também Uma queridinha das tropas A parafal Usa munição AR E tem um dano Level 3 Para a gente ver a capacidade máxima Das duas armas Vamos colocar a empunhadura 3 Nas duas Ela pega a empunhadura Vamos colocar a mira 4x Na parafal Que ela só pega 4x E coronha Nas duas armas também Fechou? Então com isso Agora a gente tem aqui As duas armas Para a gente fazer um teste Rápido aqui delas Deixa eu só Mano Deixa eu mudar aqui Essa sensibilidade Cara Que está muito Muito Sensível para mim Cara Fechou Beleza Ah melhorou Então Melhorou nada Ainda está ruim Aqui tem aquela opçãozinha De sentar né Que a galera quiser sentar E eu posso tirar uma fotinha Aqui ó Da hora Vamos lá Vamos fazer aqui o teste Vamos tirar aqui Primeiro com a carapinha A carapinha A carapinha No pente level 3 Que ela está As duas com o level 3 Ela pega 20 balas No pente Tá A mira aqui 4x Vamos ver quanto Que ela tira de dano Aqui no meiozinho 396 de dano Cara No peito 72 Seria 72 Seria no peito Né E Isso aqui É como se fosse Na cabeça Então 396 Cara De dano Dessa arma aqui Que é a carapinha Beleza Olha lá Achei interessante Ela A cadência De tiro Vamos ver A cadência De tiro Dela Um pouco Na cabecinha E vamos Segurar O pente Essa Essa é a cadência De tiro Tá vendo Ela não Tá variando Muito Vocês viram Que ela não Varia muito Olha lá Na mira Ela é bem Precisa Lembrando que Eu tô com a habilidade Ativa Você tá vendo Que na hora Que eu começo A atirar A habilidade Aqui do recuo Olha só Olha lá Ela ativou Tá ativa Então Ou seja Ela não Varia muito Tiro Vamos tirar Agora Sem mira Olha Olha lá Olha o tiro Como vai tudo Certinho Mano Olha Vai tudo Olha No mesmo Caminho Olha Porque a habilidade Dessa personagem É justamente Isso Né Ela Ela diminui O recuo Tá vendo Tá Agora Vamos Com a Parafal A parafal Ela Você vai ver Que vai Vê pelo desenho Aqui Ela não tem A mira Aqui Mas a gente Pode colocar Ela pega 48 balas No pente 3 Da hora Né 48 balas Pente 3 Aqui A parafal A queridinha Das forças especiais Da polícia Né Na mira Ela não aparece Isso eu achei Errado Já que eu sei Que por uma mira Deveria aparecer Aqui Mas tudo bem Vamos ver Aqui Olha a cadência De tiro Dela Ela já varia Mais Tá vendo Eu tô segurando Tá vendo Como tá dançando O tiro Lá Já a outra Tem uma precisão Enorme Vamos ver Na mira Agora Na 4x Vou segurar O dedo Se liga Só Olha lá Ela tem Mais recuo Né Agora imagina Sem a personagem Como é que não Fica Esse recuo Né Gostei Da quantidade De tiro E Vamos ver O tiro Como se fosse Na cabeça Que seria No meio Aqui Né Vamos ver Aqui 264 Tá É pouco dano Né mano É pouco dano 264 No peito 48 Interessante Vamos ver Agora na prática Lá no Na luta Vamos lá Eu vou começar Com a Com essa arma Aqui E vamos lá Vamos lá Cara Lembrando que faz um tempão Quando eu jogo Então tô ruim Virar do bicho 56 Eita 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 Levei ali Levei ali Um famoso Olha A arma De Vamos testar A arma De fogo Aqui Vamos ver Se consigo Tacar fogo Em alguém Vamos lá Aqui Lá vai eu pulando Aqui Aqui é onde Spawn a pessoa Ali tem um ali Acho que eu vou esperar Alguém sair aqui Para me testar Ela aqui Ali Ali tem um Ah Ela tira pouco dano 7 7 Morreu E ela recarrega Vamos ver se ela recarrega sozinha Deixa eu ver 55 Não Ela não recarrega Nossa O cara me matou de carapina Legal Vamos reviver de novo Nossa 329 Aquele lá Ah Essa aqui é melhor Olha os caras Usando a chama Gostei dessa arminha Aqui Nossa Levei o famoso De parafal Boa Essa arminha De novo Ai Meu Capa Tem alguém Aqui Ah Levei do outro Ali Então galera É tipo assim Como eu falei Eu não sou bom jogador Estou só testando Aqui as armas Só para vocês Terem uma base Eita Nossa Ela tira um dano Já foi Não deu nem tempo De pegar a cover Vamos de novo Vamos testar Ali Não Ali Eu achei que tinha Alguém ali em cima Não tem Estou correndo Com a arma Na mão Mesmo Cara Olha Estou com a parafal Foi É Fiote Atirando a roça Agora vamos com a nova Aqui Com essa outra Aqui Que é a carapina Eita Nossa Não deu nem tempo O cara me matou De P90 Não P40 Ah velho Eu virei demais Mas é isso aí galera Era só para mostrar para vocês Deixa eu voltar para cá Então só para vocês Terem uma base aí Da arma né Eu não vou fazer um vídeo Muito longo Como eu disse Era só para mostrar aí para vocês E essa é a nova personagem Depois eu vou fazer um outro vídeo Mostrando o personagem masculino E a habilidade dele Curtiu o vídeo Já deixa um like Comenta aqui embaixo O que você quer ver Do servidor avançado Para a gente estar trazendo Aqui para vocês Beleza Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Eu sou Marcelo Aponte Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixe um like aí Se inscreve se não for inscrito E é isso aí Fiquem todos com Deus E eu fui E aí E aí E aí E aí